Minecraft Cidade dos Mobs Ai que preguiça, não queria acordar mais O papai me ajudou muito ontem Eu tô brabo com você Com licença, filho Tô lendo aqui o Diário Zumbinense Diário Zumbinense? Sim, sim, sim Ontem teve oito novos mortos-vivos na cidade Que interessante, tá crescendo a cidade Ai, ai Mas enfim, e aí meu filhão? Dormiu bem? Ai, eu dormi super bem Acordei bem pleno Sim, sim, a cama de espinhos funcionou muito bem, né? Cama de espinhos Sabia que tu ia gostar Ué, embaixo de sete tem espinhos Sério que tu não sabia? Eu não sabia Eu não tinha nem percebido Espinhos mais caros Ai, espinhos mais caros Muito confortável Nossa, adoro quando dá aquela furadinha na bunda Muito bom Gente, sabe o que eu fiz? Olho de aranha Olho de aranha Oh, meu Deus Deixa eu ver Ô, filha, tu pegou dois Eu sei que não fica tão golinha assim Não dá um pro papai A gente não vai comer isso, não Tem tudo bem, filho Pode ficar É a comida da tua mãe, então Ah, é? Pode comer Não, amor Pelo contrário Que gostoso Ah, é bom mesmo Ai, não quero isso, não Parece nojento Filho, não coma Tu vai ficar mais morto Ah, pode ficar tranquilo, papai Não vou comer, não Ai 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 Calamba Eu acho que ele tá com gases, mamãe Eu também acho, filho Vamos deixar ele pra lá Ele vai atolhar o vaso Tô morto vivo, mas tô vivo Que cheiro ruim que tá vindo aqui Eu vou até fazer uma oração aqui Eu vou pegar uma agulha Vai, vai, vai Seu bendinho de graça Senhor com zumbis Benditos as carnes podres Entre nós Papai Bem Deu Você tava olhando aí? Tô olhando Ah, tá Eu também tô Espera Esfrega a flor no bumbum Esfrega a flor no bumbum O que é isso, filho? É porque você tá com um cheiro muito desagradável Ah, daí a flor no lixo é mais cheiroso, filho? Ah, entendi, entendi Ó, anda com isso no bolso Porque geralmente tu tá fedido Não queria falar nada, não Ô, amor Apesar de eu ser fedido, tu me ama ainda, né? Ah, a zumbi não tem um cheiro muito bom, né? Eu tenho Dá um abraço, vai Vem cá, família Eu sou tão orgulhoso Que tem uma família tão unida Olha só Importantíssimo Falando em união Eu queria muito saber da história de vocês dois Será que vocês podem me contar? O que que foi? Como é que eu vou contar a nossa história? Também tá interessado Senta aí, filho Que lá vem a história Esse carinha tá interessado? Ele tá interessado Ele falou que sim Ah, tá bom Vamos lá Assunto em família Assunto em família É, eu fico até lembrando da noite Filho Seu pai sempre foi uma pessoa muito aventureira E o que aconteceu? Eu estava na Jamaica E decidi dar um pulo em Paris Ai, que rico É, filho Eu me lembro Eu me lembro Foi muito bonito Mas enfim Eu encontrei sua mãe um dia A primeira vez lá em Paris Lutando contra o tal de Rock Mottai Rock Mottai Rock Mottai Ah, exatamente amor Eu não me lembro dele Me diz quem é esse cheque Eu não conheço Fala amor Tu conhece ele melhor Ele era um vilão da minha época, filho Ele é meio antiguinho já Deixa pra lá, vai Mas eu consegui derrotar ele no final das contas Conseguiu, né? Ele foi o único que não se tornou zumbi no final das contas E ficou enterrado pro resto da vida Tadinho É verdade Você podia ter transformado ele ou não? Não, não merecia não Não merecia Mas aí mãe Ele ia beijar ele, não você, né? Porque deu uma beijoca E uma mordida É verdade Boa, meu garoto Exatamente Enfim, filho Tinha um otário lá de cat no o Cat no ar Ah, eu ensinei uma lição pra ele Eu quero fazer uma piada Uma pausa Fala, filho Cat no ar Eu vou te dar uma nota 7.5 Deu de deixar um pouquinho Obrigado Enfim, filho A sua mãe tava lutando contra esse cara aí Foi quando eu olhei aquele vestido de melancia No ar, assim Aquele vestido é lindo, né? Fala sério E é uma joaninha, tá? É, exatamente Melancia Falando em melancia Agora que eu anotei A mãe parece uma melancia Exatamente É uma joaninha Filho, porque Porque tu acha que a tua mãe se chama Lady Ó, tu acha que é Ladybug? Tem hora de joaninha Ah, mas aí que tá, amor Tu tá enganada O verdadeiro dela Não é Ladybug É Lady Watermelon Ah, Lady Watermelon Ai, seu idiota Comecei a compreender Por isso que tem umas bolinhas pretas É a semente Ai, que semente? Ai, eu tô irritada com vocês, hein? Não, falta aqui Ah, meu, vem cá Me desculpa Ah, tem um presente pra você Tem um presente pra você Toma Ah, é? Vai ver o presentinho Idiota Adorei Adorei Sorte que depois que eu peguei a mão de outra pessoa E costurei, né? Senão eu tava sem mão hoje em dia Você sabe fazer picô? Ah, filho Seu pai era um cirurgião Antes de se tornar um zumbi Ah, pai Mas será que você pode fazer um boneco pra mim? Então, já que tu sabe fazer cirurgia E sabe manusear uma bolha Oi, Dei Eu podia criar um ser novo E ele poderia se chamar Franky Mas Franky o quê? Ele poderia se chamar Cash Noir Tu tá falando desse Tu tá falando desse cara de novo? Acho que a mamãe ama ele Ah, é? Então vai lá com ele Adeus Vaza Eu tô brincando Volta aqui Acho que chegou minha época, filho De ter meu túmulo Não Papai Eu tô brincando Volta Ok Sabe o que tu falou, filho? Tá bom Mentira Porque você me ama Continua a história que eu tô adorando Beleza Ela esmagou minha mão E eu falei Eu também tenho sentimentos Lady Watermelon Lady Watermelon Daí ela olhou pra mim Eu olhei pra ela Ela olhou pra mim Eu olhei pra ela Olhei pro braço dela Olhei pra nuca dela E morri Foi nosso primeiro toque Aí eu me transformei em zumbi E a gente se casou Ficou tão bonito depois disso Pelo jeito, pai Nunca tirei o terno Até hoje É verdade Eu nunca tirei a roupa de melancia Ai, ai Muito bom Tu lembra Eu me lembro Primeira vez que eu me tornei zumbi Eu ainda tava na cirurgia A cirurgia foi um fracasso E o paciente morreu Se tornou um zumbi E mordeu E depois Ah, depois foi Foi uma loucura Ai, meu Deus Tanto tempo Eu me lembro Do último dia Que eu fui no ser humano Ai, foi legal Aquele lá Foi a última vez Que tu comeu Como pessoa Como humano Normal Eu sinto saudade disso Sabia Sim, mas isso é um lado bom Hoje em dia a gente come fígado E acha uma delícia Ai, gente Fígado Eu não gosto de fígado ainda Ai, filho Você vai gostar Relaxa Ainda mais aquele sanguezinho De cotua sangue Nossa, muito bom Ah, sangue agradável Eu gosto Tem gosto de ferro Exatamente, filho Bom, filho Eu e sua mãe Precisamos conversar Sobre uma coisa muito importante E a coisa importante é Cadê O meu joelho esquerdo Você sabe? Não, eu não sei nem O que é que é joelho Quando você se enterrou Ai Beleza Eu tô indo lá Vamos lá Ai, já que o papai e a mamãe saíram É melhor eu dar uma volta por aqui Porque eu ainda não conheço muito bem Essa cidade Ué Por que que agora tem uma porta? Será que vai vir um novo morador Pra essa casa? Eu não faço a menor ideia Ai, será que eu devo entrar? Eu acho que eu estaria invadindo a residência de uma pessoa Que eu ainda não conheço Ah, meu Deus Pessoinha Mobi Eu espero de coração que você não me mate Estou entrando Ai Como assim? Aqui tem brinquedos Eu gosto de brinquedos Acho que eu vou levar esse daqui pra mim Ah, será que tem mais? Uma casinha de cachorro Uau Ah Fogo Ai Ai Geralmente Um mob não gosta de fogo E fogo quer dizer Humano por perto E humano por perto Quer dizer Vingança Ai, será que eu devo falar pros meus pais? Eu não sei Ai, eu tô com muito Muito medo Eu não sei Eu não sei Eu sou